A discussão sobre os parquímetros, que é o sistema de cobrar pelo estacionamento em ruas, levou anos na Câmara Municipal. A medida foi aprovada, mas nunca colocada em prática. Agora teve início outra etapa da discussão. A audiência pública foi mais um capítulo de uma novela que já se arrasta há anos e mostrada aqui no TJ Goiás, inclusive na semana passada. A ideia é implantar um sistema rotativo de estacionamento nos principais centros comerciais da cidade. Mas enquanto isso não acontece, o setor vai acumulando prejuízo. Campinas, muitas pessoas chegam, estacionam o carro 8 horas, 7 horas da manhã e só tiram 6, 7 horas da noite. Ou seja, não tem uma rotatividade para que isso funcione de forma que eu possa ter certeza que eu vou em Campinas, eu vou achar estacionamento, eu vou comprar e aí eu vou embora. Inicialmente, a Câmara aprovou um projeto de lei que permitia a exploração do serviço de parquímetro em Goiânia por 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 5. Mas, no ano passado, o vereador Anselmo Pereira, que propôs a audiência pública, apresentou uma emenda que aumentava este prazo para 10 anos e prorrogação por igual período. Por que esse assunto não avança? Ele não avança, eu vou ter que ser muito cético, usar uma palavra até meia chula, preguiça. Falta de coragem de fazer. O cidadão que se propõe a ser gestor, gestor não é aquele que fica só sentado, fazendo de conta que economiza dinheiro, não. É o gestor é aquele que faz a gestão voltada para o bem-estar da cidade, ou daquilo que ele se propõe. A Câmara não vai aceitar preguiça neste mandato. De acordo com a SMT, o entrave para a instalação do sistema estava justamente no prazo de exploração do serviço para as empresas interessadas. O prazo era de 5 anos, né? E prorrogável para mais 5. Era muito curto e nenhuma empresa teve o interesse de assumir essa responsabilidade para vir para a cidade operar nesse sistema. Durante a discussão, a direção da CIEG voltou a defender a implantação do sistema de parquímetro em Goiânia por meio de parceria público-privada, uma PPP. Os vereadores estão até muito otimistas. Eu tenho certeza absoluta que a Câmara vai querer, não só para este ano, quer ver se dentro de seis meses nós temos isso começando a implantar.